Abraão com Deus, de forma duvidosa, a resposta de Abraão foi da fraqueza, ele diz, mas como Senhor, ele estava dizendo, mas como o Senhor é comigo, que até agora eu continuo sem filhos, como o Senhor é comigo, que a sua promessa já faz 10 anos, e a Bíblia diz que a esperança tardia, adoece o coração, como é que o Senhor disse que é comigo, e até agora, nada, o único herdeiro que eu tenho para ter como filho hoje, é um servo que nasceu na minha casa, Eliezer, o Damasceno, aí Deus diz, não Abraão, não será ele, o que eu te prometi, está de pé, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas, mas não foi suficiente, aí olha o que é que Deus faz, para não desistir de um crente fraco, com base no versículo 12 do capítulo 15, você vai entender que o sol apareceu, a madrugada foi embora, aí a Bíblia diz que Deus levou, no meio da fraqueza Deus levou Abraão para fora da tenda, e o sol já brilhava, com base no versículo 12 do capítulo 15, e disse agora olha para o céu, e vê as estrelas, e conta se assim poderes, a Bíblia diz que Abraão diz, eu não posso contar, aí Deus diz assim, é a sua descendência, ou será, depois de você, vai ser incontável, a promessa está viva, quando você vai lendo o capítulo 15, em uma visão crítica, segundo alguns eruditos, segundo alguns eruditos, entendo o que eu estou dizendo, em uma visão crítica, eles dizem que quando Deus tira Abraão para fora, para mostrar a ele, ele quebra o princípio natural, do cosmo, porque o versículo 12 diz, ao pôr do sol, então o diálogo foi durante o dia, então Deus para mostrar a Abraão, que mesmo uma fraqueza, ele não desiste da promessa, nem do crente, ele faz Abraão ver estrela durante o dia, porque, porque ver estrela durante a noite, qualquer pessoa ver, é comum, mas para ver estrela durante o dia, no brilho do sol, só quem tem promessa, só quem faz parte da graça, só... você pode olhar que as maiores manifestações da graça de Deus, foi no farrapo do ser humano, foi nos momentos mais críticos do ser humano, quando a circunstância dizia, ele vai desistir, este está perdido, Deus vai abrir mão dele, aí a graça vem, o versículo 12 diz que se pôr do sol, veio um sono sobre Abraão, e Deus disse a ele, faz um sacrifício, ele preparou animais, como cabra, carneiro, novilho de três anos, pombos, rolinhas, separou-os, e pôs, e veio o sono, quando o sono caiu, no capítulo 15, o fogo do céu desce, a Bíblia diz que o fogo, passa, e aceita o sacrifício, e Deus renova, aquele crente fraco, e ele termina o capítulo 15, de cabeça erguida, capítulo 15, termina com Abraão, renovado, restaurado, quando chega o capítulo 16, veja que eu não vou alternar a história, eu vou usar os três capítulos, 15, 16 e 17, para dar base ao que eu quero falar, com base na temática, o capítulo 16, vem logo após, é só virar a página, e na maioria das vezes, em algumas Bíblia nem precisa, está na mesma página, aquele Abraão renovado, que a Bíblia diz no capítulo 15, que o impacto que ele viu, foi tão grande, que ele acreditou, e isso lhe foi imputado por justiça, mas quando chega o capítulo 16, a fraqueza vem, quando ele chega, diante da esposa Sarai, ela tem um plano de atalho, colocando em dúvida, a promessa de Deus, que foi ratificada no capítulo 15, o plano de Sarai, era comum na antiga Mesopotâmia, era comum no antigo Oriente, por exemplo, havia duas classes de escravas, a primeira era a ama, essa classe de escrava, era a escrava do patrão, quando a Bíblia diz que Abraão tinha servos e servas, estas servas estavam na classe de escravas, estavam na classe de ama, mas a outra era a escrava, a escrava que fazia parte da classe cifrar, era a escrava da patroa, por isso que a Bíblia diz que Agar era a escrava ou serva de Sarai, e não de Abraão, então no antigo Oriente, era comum, quando havia uma impossibilidade patológica, de uma mulher patroa, ter gestação, se juridicamente, vamos falar para abrir o entendimento, ela tinha o direito, de pegar aquela empregada, aquela sua criada, aquela sua serva, e dar o marido, para que ele tivesse relação com ela, e quando o menino nascesse, quem dava o nome era a patroa, base bíblica, se você observar, quando Jacó casou com Lia e com Raquel, veja que Raquel não tinha filhos, e Lia teve uma pausa também, então o que elas fizeram? Deram a escrava a Jacó, e quando os meninos nasceram, não foi Jacó que deu o nome, foram elas, e isso dava direito jurídico, que aquela criança fosse filha da patroa, veja que mesmo sendo filho de escrava, mas escrava a Sifar, da patroa, os filhos de Lia e os filhos de Raquel, das escravas, Obila e Zilpa, eles estão escritos como filhos de Jacó, nas doze tribos de Israel, então isso era comum, veja que isso foi depois, então Sarai, elabora um projeto perfeito, como um atalho, para cumprir-se a promessa de Deus, o projeto de Sarai, tinha apoio jurídico, mas não era de Deus, porque estava pondo em dúvida, a promessa de Deus, e aquele Abraão, que sai do capítulo 15, renovado, falou com Deus, e o fogo caiu, a fraqueza vem, e mais uma vez, toma ele, e em vez de ele esconfiar na promessa de novo, ele aceita o projeto de Sarai, isso é atalho, e crente que tem promessa, não deve usar atalho, e se usar, não vai chegar no destino. Não, não vai chegar no destino, não vai chegar no destino. Não, não vai chegar no destino. Obrigado.